Olá investidor, seja bem vindo a mais um vídeo, neste vídeo aqui eu irei trazer os preços teto para as ações da BB Seguridade, uma empresa que no momento atual em que eu estou gravando, é janeiro de 2024, ela é uma das empresas de dividendo inteligente segundo a filosofia do Luiz Barsi, porque no mês seguinte provavelmente ela já efetuará o pagamento de dividendos semestrais dela, já que ela tem um histórico de pagamento nos meses de fevereiro e também de agosto, portanto eu acredito que pode ser que esse seja um momento propício para olhar para as ações dessa empresa, ok? Sem mais delongas o que é o preço teto? É o máximo que aceitaremos pagar para receber uma quantidade mínima de dividendos em relação ao dinheiro que estamos investindo, ou seja, se você quer receber por exemplo, pelo menos 6% ao ano do valor que você está investindo apenas em dividendos, você teria um preço teto de 6% e você teria que respeitá-lo e comprar as ações dessa empresa apenas quando elas estivessem abaixo desse preço, ok? E essa quantidade de dividendos ela pode ser estimada a partir do histórico de distribuições ou através das projeções de analistas. O que que acontece? Esses preços teto eles são feitos com base em uma perspectiva futura de pagamento de dividendos por meio daquelas ações. E essa perspectiva ela pode ser criada levando em conta o histórico da empresa de distribuição de dividendos ou a perspectiva, as projeções dos analistas, ok? Nada nesse vídeo é uma recomendação de investimentos, já que eu não tenho as certificações necessárias para fazer essas recomendações, ok? O preço teto histórico, no caso aqui o que que eu fiz? Eu peguei a média dos últimos 6 anos de dividendos distribuídos por essa empresa e fiz preços teto com base nessa média, por quê? Porque pegando um histórico tão longo assim, eu consigo pegar tanto os ciclos mais positivos para aquela empresa, como também os ciclos mais negativos. E consigo linearizar isso de uma maneira que a gente consegue ter mais previsibilidade dos dividendos distribuídos por essa empresa. Então com base nesse histórico, cujo resultado foi uma média de dividendos de R$2,32, nós temos um preço teto de 4% de R$58, de 6% de R$38,66 e de 8% de R$29. Aí por que eu sempre trago três preços teto? Porque aquele investidor que conhece um pouquinho mais preço teto da empresa e aceita pagar um preço mais alto e se na avaliação dele é uma empresa com muito potencial para o futuro, principalmente sendo uma empresa de crescimento, às vezes utiliza um preço teto de 4%. Para a maioria dos seguidores do Luiz Barsi, eles normalmente utilizam, no geral, um preço teto de 6% para a maioria das empresas. E para os mais conservadores, utilizam um preço teto de 8%, ok? E o preço teto preobjetivo, que é esse consenso entre os analistas para o ano de 2024, é de que, basicamente, a BB Seguridade vai pagar R$3,64 por ação, ok? Com base nisso, nós temos um preço teto de 4% de R$91, de 6% de R$60,66 e de 8% de R$45,50. Mas caso o preço histórico for muito otimista ou muito conservador, ou a mesma coisa acontecer com o preobjetivo, ele for muito otimista ou muito conservador, o que que acontece? Eu gosto sempre de fazer uma média entre os dois. Então, no caso aqui, eu fiz uma média entre tanto o histórico como também a priorjeção, gerando um novo preço teto que, para mim, acaba sendo o mais conservador, porque ele considera tanto o histórico passado da empresa, como a perspectiva de futuro dela. Então, com base nisso, nós temos um preço teto de 4% de R$74,50, de 6% de R$49,66 e de 8% de R$37,25, ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal. Pretendo trazer vários outros vídeos, como esse daqui, trazendo o preço teto de diversas empresas aqui da Bolsa. Detalhe, não são recomendações de investimentos. São um apanhado geral de informações que eu pego de diferentes lugares e condenso junto aqui nesse vídeo, para tentar entregar o mais mastigadinho para vocês possível, para vocês terem uma noção melhor da capacidade de pagamento de dividendos daquela empresa, para tomar melhor a sua decisão de investimento, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!